Olá, seja muito bem-vindo, como sempre, é muito bom estar em sua companhia. E nós estamos ao vivo, agora são 11 horas pelo horário de Brasília. E como aqui a notícia não para, agora é minha vez de trazer para você os destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, o dinheiro esquecido nos bancos inclui valores a receber de pessoas que já morreram. E este grupo representa mais de 30% do total disponível para o resgate. O sistema de dinheiro esquecido em instituições financeiras tem R$ 7,3 bilhões para serem devolvidos. Segundo o Banco Central, desse total, mais de R$ 2 bilhões, ou seja, 32% dos valores, são de pessoas que já morreram. Mas para solicitar e receber esses valores, é preciso ser herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal. A consulta dos valores e a solicitação para resgatar o dinheiro é feita exclusivamente por meio do site do banco. O órgão afirma que todos os serviços do sistema são totalmente gratuitos. Do total de valores esquecidos, a maior fatia de R$ 5,8 bilhões corresponde a pessoas físicas. São quase R$ 37,5 bilhões de beneficiários. Já as pessoas jurídicas, que deixaram R$ 1,4 bilhão, somam mais de R$ 2,8 bilhões. Até o momento, já foram devolvidos R$ 4,7 bilhões. Para saber se tem algum valor a receber, inclusive de pessoas falecidas, a pessoa deve consultar o sistema de valores a receber, que também tem informações sobre como solicitar a devolução do dinheiro. E membros de comunidades indígenas protestaram nesta quarta-feira para pressionar o Supremo Tribunal Federal a rejeitar a tese do marco temporal. O julgamento foi retomado ontem, com mais um voto a favor e da rejeição. E hoje, são esperados mais quatro votos. O Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta-feira o julgamento sobre o marco temporal de terras indígenas, enquanto centenas de membros das comunidades originárias participaram de um ato em Brasília. Até esta quarta, quatro ministros tinham votado pela rejeição da tese, que limita o reconhecimento às terras que os indígenas ocupavam ou já disputavam na data da promulgação da Constituição de 1988. Outros dois magistrados votaram a favor da validação em um processo iniciado em agosto de 2021. Representantes das comunidades indígenas rejeitam o marco temporal e argumentam que muitos povos originários foram expulsos ao longo da história dos territórios que ocupavam, especialmente durante a ditadura militar. É de fundamental importância para que nós possamos dizer ao STF que nós estamos aqui e que nós queremos sair daqui com uma vitória. E através do voto e derrubando o marco temporal, vai se corrigir um pouco do que foi o crime que o Estado cometeu nesses últimos 523 anos. A decisão da Corte é efetivamente sobre uma causa que envolve o território Ibarim-Malaclano, em Santa Catarina, mas o veredito pode afetar muitas outras terras em disputa. A população indígena brasileira é de quase 1,7 milhão de pessoas, número equivalente a 0,83% dos 203 milhões de habitantes do país, de acordo com o último censo do IBGE. E vamos agora aos destaques internacionais. O anúncio do governo da Polônia de que vai parar de enviar armas e outros equipamentos militares para a Ucrânia é visto por especialistas como um claro sinal de que o Ocidente começa a cansar da guerra no leste europeu. O país demonstrou forte apoio a Kiev desde o primeiro dia do conflito, fornecendo nada menos do que 4,5 bilhões de dólares em armas, ajuda humanitária e financeira. Em termos de equipamento, os poloneses enviaram para o país vizinho 320 tanques da era soviética e 14 caças MiG-29. Além disso, é pelo território da Polônia que passa a maior parte das armas ocidentais utilizadas no campo de batalha. Para completar, o país recebeu mais de 1,6 milhão de refugiados ucranianos, pressionando cada vez mais os serviços públicos locais. O governo polonês e de outros vários países estão começando a ser cobrados pelos altos custos da guerra e pela falta de avanço militar significativo dos ucranianos em sua contra-ofensiva, apesar dos sofisticados equipamentos enviados pela OTAN. Outros sinais de fadiga ocidental aparecem na recente cúpula de líderes do G20, quando os Estados Unidos e outros países europeus cederam à pressão da Rússia e da China e concordaram em emitir um comunicado final sem nenhuma crítica direta à invasão da Ucrânia. E a Comissão de Esporte do Senado aprovou uma proposta para que os gastos com academia e personal trainer possam ser abatidos do imposto de renda. O projeto ainda vai ser analisado por outras comissões antes de ir a plenário. O projeto de lei que está em análise pretende deduzir do imposto de renda os gastos com atividades físicas, como mensalidades de academias, centro de saúde e contratação de personal trainer. Pelo texto, os gastos deduzidos com esses serviços devem ter um limite anual de R$ 3.561 e precisam ser comprovados com nota fiscal. A proposta é baseada em dados da ONU, que correlacionaram a prática constante de atividades físicas com a saúde das pessoas. A prática de atividades físicas rotineira é de vital importância para a manutenção da saúde física e mental. O risco de mortalidade precoce é de 20% a 30% menor em adultos e idosos fisicamente ativos, na comparação com os inativos. A Organização Mundial da Saúde recomenda de 150 a 300 minutos de atividade aeróbica moderada a vigorosa por semana para todos os adultos e uma média de 60 minutos por dia para crianças e adolescentes. Mas uma pesquisa feita pelo Serviço Social da Indústria neste ano concluiu que 52% dos brasileiros raramente ou nunca praticam atividades físicas. Um levantamento feito pela Universidade Federal Fluminense revelou que a inatividade física dos brasileiros gerou gastos de R$ 300 milhões ao Sistema Único de Saúde em 2019, somente com internações. A proposta ainda vai ser analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos antes de ser enviada ao Plenário do Senado para votação. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto. E junto com a Dani Parise, com mais notícias para você. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho